Trabalhar no Milenius Trilopen, se é possível? É, com a Maléo é possível. Temos aqui uma secretária, umas cadeiras confortáveis, papel, caneta, tudo isto aqui no Slice Lounge. Agora, se a Maléo não existisse, que desculpa é que tu darias ao teu chefe para vir até aqui, ao Milenius Trilopen? Hoje não vou poder ir trabalhar porque tenho uma consultagem aqui e tenho de abandonar. Olha, está alguém de tempo? Sim. Estou mesmo muito mal disposta. Uma dor de cabeça terrível. Não estou boa para lecionar hoje, portanto, tenho que desopilar um bocado as ideias. Eu aviso aqui estar doente. Enquanto estive a trabalhar, esteve sempre a chover. Hoje está finalmente um dia de sol, portanto, eu tenho que ir ver tênis. E aqui, temos desculpas? Eu estou de cama. Nota-se, nota-se que estás de cama. Eu hoje não me estou sentindo muito bem. Eu hoje não consigo mesmo ir trabalhar. Eu hoje não me estou sentindo muito bem. Eu hoje não me estou sentindo muito bem.